Oi meninas, meninos, bem-vindos aqui no canal. Olha só a peça, o detalhe aqui de cima, ficou bem legal, vocês vão poder ver bem melhor nas fotos, tá? A alça aqui, ó, o detalhe, o acabamento. Nessa parte aqui, ó, do decote, eu não fiz nenhum acabamento, porque eu não achei necessário. Mas se você quer fazer, lá quando você termina a peça, você faz aqui um acabamento da sua preferência, mas eu não vejo necessidade, tá? Assim ficou muito legal. Aqui na parte de baixo, o acabamento, aqui, feito em leques também. Essa parte aqui em leques, aqui na parte de baixo, ficou legal, porque ela dá um peso pra peça, já que aqui, é, os pontos são bem folgados, né? Então, fica bem legal a parte de trás. Aqui, ó. Tudo vazadinho aqui nas costas, na parte das costas. E, e lembrando a vocês, que, como eu sempre falo, eu não deixo quantidade de correntinhas pra tamanho, tá? O que eu falo pra vocês é, enfim, vai depender sempre do seu ponto, da agulha, do fio que você vai usar. Mas pra essa peça aqui, é muito fácil de tirar as medidas, porque você vai trabalhar nessas argolinhas iniciais aqui, ó. Você coloca, é, faz correntinhas, é, números pares, tá? Você vai aumentando de dois em dois, duas em duas argolas, dessas daqui, ó. Pra que o seu tamanho dê certinho lá na hora da divisão, aqui, você trabalha com números pares, tá bom? Então, você quer diminuir a peça, vai diminuindo o dois em dois, é, duas em duas argolas aqui do início. E pra aumentar a mesma coisa, vai aumentando sempre de duas em duas. Então, vamos lá pro vídeo. Olha só, esse aqui é o material que a gente vai usar. Eu comprei esse fio marrom, é... Comprei dois do marrom, porque, pela minha experiência, né, eu sempre faço peças, assim, blusas, e geralmente no tamanho M. Então, dois novelos pra esse modelo é o suficiente, no tamanho M. Esse branco, eu vou usar um pouquinho, não, 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 não chega a ser nem metade, é bem menos da metade, tá? É, a numeração aqui desse marrom, pra quem quiser saber, é 7382. Eu vou usar também um fio número, ou, fio não, desculpa, agulha número 2, tá? Eu trouxe duas agulhas aqui, pra mostrar um detalhe pra vocês. Um detalhe pequeno, mas muito importante, que faz toda a diferença na peça. Olha só, esse é número 2, como vocês estão vendo, e esse também é número 2. São de marcas diferentes, assim como vocês podem ver. Quando você mede aqui, ó, compara as duas, você vê uma diferença grande de tamanho, tá? Olha só, é muito grande a diferença. Essa daqui, essa de cabinho de madeira, é bem maior do que a pequenininha, tá? É, isso aqui vai influenciar muito no tamanho da sua peça. A gente vai fazer um tamanho M, aqui, a blusa é M. É, eu não gosto de deixar uma tabela de tamanhos, até porque tudo vai depender do fio que você vai usar, do seu ponto e da agulha. Eu mostro aqui o passo a passo, falando quantas correntinhas eu fiz, quantas correntinhas eu subi. Por quê? Você aí, que tá vendo, você vê que o seu ponto, ele é parecido com o meu, então, você pode seguir direitinho, que a peça vai sair igual. Não exatamente igual, né? Porque crochê tem disso, é, são peças exclusivas, ninguém consegue fazer igual a ninguém. Os pontos são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, é, mas se você tem um ponto parecido com o meu, você pode seguir e vai dar certinho. Agora, você que acha que o ponto tem diferenças, que o seu ponto é mais apertado ou mais folgado que o meu, então, você tem que prestar atenção no que eu falo, já falei em outros vídeos aqui, e não custa nada repetir. Eu gosto de falar pra vocês como que eu costumo fazer, tirar as minhas medidas, tá? Quando a cliente me pede alguma coisa, uma blusa, uma saia, eu peço as medidas dela certinho. Pela minha experiência no crochê, eu sempre deixo sobrando aqui. Se a medida dela, vamos dizer que é 80 cm, tá? Então, eu faço os 80 cm e deixo mais esse pedaço aqui, ó, sobrando. Porque quando a gente começa a trabalhar subindo a peça, dependendo do desenho, do modelo que vai ser aquela peça, ele acaba dando uma encolhida, tá? Então, deixando esse pedaço aqui, a peça, ela nem vai ficar apertada demais e nem vai ficar folgada demais. Então, é uma coisa minha, eu gosto de falar, porque pra muitos não faz diferença, mas pra quem tá iniciando no crochê, vai fazer toda a diferença, tá? E o que mais que eu ia falar aqui pra vocês, é referente ao tamanho mesmo. Como eu já falei, se vocês quiserem, qualquer pergunta que queira fazer de tamanho, de qual é o fio, quanto que eu uso, enfim, pode perguntar o quanto quiser. Eu não gosto de passar a deixar aquela tabela de tamanhos, não é por maldade, não é, não, enfim, não é por maldade, tá? É simplesmente porque quem não tem experiência no crochê, ela está aqui no meu vídeo e ela vai fazer a blusa exatamente como eu estou fazendo. Eu falo pra ela, faz 100 correntinhas, ela faz as 100, quando é no final a peça dela está enorme. Ou então, a peça dela está minúscula. E aí, ela fica se perguntando, o que foi que eu fiz de errado? Porque eu fiz do jeito que ela falou. É, fez do jeito que eu falei, mas a agulha tava diferente, o fio tava diferente, o ponto não é igual. Então, não vai sair igual, entendeu? Então, você vai medir sempre em você, já que se a peça for pra você, ou na sua cliente, tá certo? E sempre prestando atenção na agulha, no ponto e no fio. Então, vamos começar o nosso vídeo. Olha, eu já fiz aqui a laçadinha inicial. E vamos trabalhar aqui com quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto duplo. O ponto alto duplo é aquele com duas laçadas. Olha, um, duas laçadas. Venho aqui na primeira correntinha que já fiz, no início. Vou fazer o ponto alto normal aqui, ó. Vou tirando de duas em duas laçadas. E aí, eu faço três, quatro correntinhas, duas laçadas na agulha e volto a fazer o ponto alto duplo. Quatro correntes. Vamos lá, fazendo esses pontos altos duplos. E a gente vai ficando com essas argolinhas. Olha só. Percebam que, pra quem já assistiu aqui um outro vídeo que eu tenho de uma blusa que eu fiz. Eu fiz com essa agulha aqui, ó. Então, o ponto, ele é bem pequeno. Fica bem menor, como eu já falei, né? Então, aqui já fica bem maior. Os pontos, eles... Eles ficam bem maior. E a gente vai trabalhar com essas argolinhas. Eu gosto de trabalhar com essa argola pra vários trabalhos, tá? Porque facilita muito. Aqui, a gente vai fazer um cordão. Do tamanho que você precisa, mede em você, ou mede na sua cliente, a quantidade de argolinhas que você precisa. Não precisa você contar, não tem uma quantidade certa. Você faz quantas você precisar. Eu vou fazer a quantidade que eu quero, que eu preciso. E eu volto dizendo quantas que eu fiz. Olha, eu já fiz aqui a quantidade de argolinhas que eu preciso. Eu tenho aqui 52. 52 argolinhas dessas, que são o ponto alto duplo, tá? 52, eu fiz. Eu medi aqui na parte do busto, tá? Dei a volta aqui na... Em mim, né? Porque a peça é pra mim. E aí, eu deixei quatro argolinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Olha só. Pegando assim. Deixa eu ver essas quatro aqui pra fora. Então, aqui, ó. Justa no corpo, ela ficou assim. Esse pedaço aqui, eu deixei sobrando. Eu sempre deixo isso aqui. Porque, como já falei, é a peça... Pra ela não ficar apertada demais, nem folgada demais. Eu deixo essas quatro correntinhas aqui. Porque, se chegando lá em cima, lá no final da peça, já quase, ali, quando você já vai finalizar. Se ela tiver um pouquinho larga, você consegue arrumar. Agora, se ela tiver apertada, não tem como. Porque a gente vai trabalhar em círculo, tá bom? Então, eu indico pra você sempre fazer assim. Pra mim, sempre deu certo. Sempre deixar esse pedacinho aqui sobrando. E pra mim, funciona muito bem. Então, é uma diquinha aí. Se você quiser, pegá-la pra você. Se é que já não sabe, tá? E agora, a gente vai fechar a nossa... Esse cordão aqui. É... A gente vai trabalhar em círculo. E aí, você vai arrumando ele, ó. Aqui, você nota. Você percebe. Aqui no vídeo, talvez, não dê pra ver direito. Mas, olha. Essa parte aqui, é a parte das correntinhas. E aqui, é onde fizemos o ponto alto duplo. Então, pra você fechar, você vai deixando aqui, ó. Todas as correntinhas, onde tem corrente. Você deixa todas pra um lado só. Olha só, vai puxando até o final. Não deixa virar o fio. Torcer isso aqui, porque senão, no final, não dá certo. Na hora de fechar aqui, tem que ter cuidado. Aqui. Pronto. Agora, eu pego aqui o fio, olha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Na... Onde iniciei, eu fecho com um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora, eu faço um ponto baixo aqui dentro, já, da argola. Então, perceba que aqui, eu já vou iniciar trabalhando dentro da argola. Fica mais fácil, tá? É melhor do que fazer só correntinhas. Mas, se quer fazer só correntinhas também, você pode. Vou subir três correntinhas. E aí, eu vou fazer um leque. Que são os pontos altos. Que eu vou fazer um leque. Pera aí, que eu estou fazendo rápido demais, né? Vocês me desculpem. Pera aí. Subi as três correntes. Então, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Mais um ponto alto. E aí, eu vou dividir. Três correntinhas. E faço mais três pontos altos. Formando o leque. As três correntinhas que eu subi no início, já servem como um ponto alto. Olha, aí eu faço duas correntinhas. Eu pulo a primeira argola, aqui, ó. E na segunda, eu venho fazendo um outro leque. Esse barulhinho aí, é os meus passarinhos, tá? Que eles estão brincando ali. Quando eu começo a falar, eles começam a falar também. Olha, três correntinhas de separação. E aí, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas pra separar. Pulo a primeira argola. E aí, você vai sempre prestando atenção aqui, ó. Eu tô trabalhando na parte onde tá as correntinhas, aqui, ó. De cima. Aqui embaixo, é o ponto alto que eu fiz. O ponto alto duplo. Então, eu vou trabalhando em cima, aqui, ó. Dentro. Da... Das... Das correntinhas que eu fiz. Pro trabalho não ficar virado, tá? Trabalha sempre da mesma... Mesma forma. Divide com três correntes. Depois de ter feito os três pontos altos. E faz mais três pontos altos. Aí, segue dessa forma até o final. Divide o leque aqui, ó. Separa com duas correntes. Pula uma argola. E já faz o leque de novo. Faz mais um leque. Divide três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Esse é um ponto muito... Muito básico, né? O leque... Qualquer pessoa que faz crochê sabe do leque. Então, ele vai ficando assim, ó. Essas argolinhas aqui, elas servem pra gente fazer... A nossa peça. A gente vai subir aqui a peça. E na hora de fazer o acabamento. Essas próprias argolinhas aqui. Elas já são a base pra gente fazer... O acabamento. Então, vamos até o final. Chegando aqui, a gente prende, ó. Com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E eu volto com vocês. Não, olha. Já terminei aqui os leques. Agora, a gente vai prender com um ponto baixo. Essa primeira carreirinha também... Ela é importante... É pra que a gente não prenda virado. Tá vendo? Aqui tá virado. A gente tem que acertar ele direitinho... Pra que ele não fique torcido no final. Dá uma olhadinha. Ó. Então, veja que eles estão todos pro mesmo lado. Essa linha não ajuda muito, né? Ela não dá pra ver bem direitinho. Mas, vai dar certo. Olha só. Eu terminei aqui, ó. Fiz as duas correntinhas de separação. E vou prender aqui com um ponto baixo. Aliás, baixíssimo. Baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui pra dentro do leque. No espaço. Com ponto baixíssimo também. Eu faço um... Dois... E mais um aqui dentro do espaço. Aí, eu subo três correntes. Deixa eu só conferir mais uma vez se eu não... Não prendi aqui errado. Porque ele não pode tá torcido. É, tá certinho. Não... Não tá virado. Agora, a gente vai trabalhar com leques. Fiz as três correntinhas e faço um ponto alto. Outro ponto alto. Três correntes e três pontos altos. Dois e três. Eita! Esses passarinhos hoje, eles estão... Querem conversar muito. Olha só. Fiz uma correntinha aqui depois do leque e prendo com um ponto baixo aqui, ó. Nesse espaço dos dois leques. Entre um e outro. Uma corrente. E volto a trabalhar o leque aqui, ó. Um ponto alto. Mais um. Mais um. Três correntes pra separar. E mais três pontos altos. Três pontos altos. Aí, eu faço duas correntes. Não, duas não. Desculpa. Uma só. Uma correntinha. Prendo aqui com um ponto baixo aqui, ó. Entre um leque e outro. Uma corrente. E já vou lá pra dentro do outro. Próximo leque. E faço os três pontos altos. Dois. Três. Três correntinhas pra separar. E mais três pontos altos. E aí, eu sigo dessa forma trabalhando. Até chegar no outro lado. Onde eu prendo com um ponto baixíssimo. Então, você pode ver, como eu falei no início, aí, bem no início do vídeo, que a agulha dá toda uma diferença, né? Ele cresce muito mais rápido. O ponto fica maior, tá? É... Então, eu vou terminar essa carreirinha aqui. Aí, eu já volto. Ó, terminei aqui a carreirinha de leques. É... Prendi com um ponto baixíssimo bem aqui, ó. No cantinho, aqui na terceira correntinha. E caminhei com um ponto baixíssimo aqui pra dentro do leque. Isso aqui vai se repetir durante todo o trabalho. Onde tiver leque, a gente vai caminhando com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Tem uma correntinha aqui, eu faço mais uma e mais uma. Três correntinhas. E aí, eu volto a trabalhar o leque. Que são as correntinhas que subi aqui, serve como um ponto alto, dois pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas de separação. E já vou lá dentro do outro leque e faço mais um leque. Essa carreirinha aqui é como se a gente estivesse fazendo a primeira carreira de leques. Que é o leque separado por duas correntinhas. Vamos fazendo um leque sobre o outro. Duas correntinhas pra separar. E voltamos a trabalhar aqui um leque em cima do próximo leque. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra gente continuar. Já terminei aqui. Duas correntinhas e eu já vou prender lá. Então, olha só. Aqui. Olha, então. Aqui na primeira carreirinha, a gente fez o leque e fez duas correntinhas. Na outra carreirinha, que foi a segunda carreira de leques, a gente fez um leque, uma corrente e prendeu com um ponto baixo aqui, ó. Na divisão entre um leque e outro. E volta a fazer o leque. Nessa terceira carreirinha, a gente vai fazer o leque separado por duas correntinhas. E na próxima, a gente faz o leque aqui, ó. Uma correntinha pra dividir, prende com um ponto baixo, uma correntinha e volta a fazer o leque, tá? Vamos trabalhar praticamente a peça inteira dessa forma. Eu vou trabalhar aqui a quantidade que eu preciso. E volto dizendo pra vocês quantas carreirinhas eu fiz. Lembrando que você trabalha dessa forma. Você faz, olha só, essa carreirinha eu estou fazendo com a correntinha de duas correntinhas de separação. Na próxima, eu venho com uma correntinha de separação, prendo com um ponto baixo, faço um ponto baixo e volto a fazer o leque. Na próxima, eu já vou dividir dessa forma. Que isso é o leque, duas correntinhas e leque, tá? Então, vai ficando dessa forma, ó. Duas carreirinhas de leque aqui emendadas, né? A primeira com duas. A segunda, a gente vem e prende com um ponto baixo aqui. A gente segue trabalhando dessa forma, até chegar num tamanho legal. Eu volto pra mostrar pra vocês até onde eu trabalhei, quantas carreirinhas eu fiz, tá? Então, eu vou lá trabalhar e já venho aqui mostrar pra vocês. Olha, eu fiz aqui, ó, 16 carreiras de leques. A última aqui, eu fiz aquela que prende, ó. O leque, uma correntinha, ponto baixo aqui na divisão e uma correntinha e volta pro leque. É, são 16, como já falei, 16 carreirinhas de leque. Olha, o tamanho ficou assim. Um pedaço não tão grande, né? Mas a gente agora vai continuar aqui, mudar um pouco o ponto. Então, vamos... Caminhei aqui pra dentro do leque, ó, com ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer dez correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aí, eu vou lá dentro do leque, olha, próximo, e faço um ponto baixo. E aí, eu vou fazendo essas dez correntinhas. Dez correntinhas e prendo lá no outro leque com ponto baixo. E sigo dessa forma até o final, olha, fazendo aqui essas argolas. Eu vou terminar essa carreirinha aqui e já venho. Olha, eu cheguei aqui no final. Vou prender com um ponto baixíssimo aqui onde iniciei as correntinhas. A primeira correntinha que eu fiz, eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora, a gente caminha aqui pra cima, né? Dessas correntinhas com um ponto baixíssimo por cinco vezes. Vamos ficar bem no meio. Olha. Quatro e mais um. Então, eu faço os pontos baixíssimos aqui, ó. Até chegar no meio da argola. E aí, eu volto a trabalhar da mesma forma. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aí, eu prendo aqui, ó, dentro da próxima argola. E volto a trabalhar dez correntinhas. Quatro, seis, sete, oito, nove e dez. Prendo aqui, ó, na próxima. E volto a trabalhar as dez correntes. Nós vamos ficar com essas argolas, tá? Eu vou trabalhar aqui algumas carreiras. Já venho mostrando, falando também quantas que eu fiz, tá? Quantas carreirinhas eu fiz. Quando você chegar aqui, ó, nessa última argola aqui, você vai prender aqui no ponto, na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Caminha por cinco vezes aqui com baixíssimo também. E daqui, você volta a trabalhar a mesma coisa. Dez correntinhas e prende na próxima argolinha, tá? Olha, eu fiz aqui cinco carreirinhas dessas argolas. Olha, uma, duas, três, quatro e cinco, tá? O último aqui, ó, eu já finalizei com um ponto baixíssimo. Depois de feitas as dez correntes, eu finalizei aqui, ó, na primeira correntinha, já da próxima argola, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas e vou fazer um ponto alto dentro de cada argolinha. Como a gente tem dez argolas, então, dez pontos altos. Dentro de cada argola, eu faço um ponto alto. É, eu tô fazendo dentro da argola pra que o ponto fique firme, pra ele ficar durinho. Se fizer direto, pegando aqui dentro da argola, ele fica mole. E eu não quero, eu quero que ele fique bem firme. Olha, dez pontos altos. Agora, eu vou fazer dez correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou pular uma argola. A próxima argola, eu pulo. Vou lá na outra. E dentro das argolinhas, eu volto a fazer dez pontos altos. Pra cada uma argola, eu faço um ponto alto. E vou trabalhando dessa forma, até que eu complete oito bloquinhos desses de pontos altos. Então, eu vou fazer isso aqui por oito vezes. Por que só oito vezes? Porque isso aqui, eu quero que fique só na parte da frente. Dois, quatro. Seis, oito e dez. Olha, eu quero que fique só na parte da frente. Se você quiser fazer na peça inteira, você pode. Mas eu quero que esse detalhe, ele seja só na parte da frente, tá bom? Eu vou fazer por oito vezes, tá? Contando os bloquinhos de pontos altos. Não é argolinha por argola, tá? É pontos altos. Eu vou fazer oito desses. E aí, eu já venho. Olha, eu fiz aqui, como eu falei. É oito bloquinhos desse aqui, ó. De dez pontos altos. Aqui, ele fica mais da metade trabalhado. Deixa eu ver aqui do lado. Olha só. Fica um bloquinho pra parte de trás. Tá? Do outro lado também, ó. Dividindo a peça no meio, vai ficar um bloquinho já na parte de trás. De um lado e do outro. Isso aqui, por quê? É, porque esse detalhe, ele vai ficar pegando aqui toda a parte do busto, tá? Ele vai cobrir e vai ficar bem embaixo do braço, tá bom? E aqui na parte de trás, pra gente continuar trabalhando na parte de trás. Já que eu não quero esses pontos altos atrás. Eu vou continuar fazendo dez correntinhas. Eu já fiz aqui, ó. E agora, a gente vai prender. Prender, não. Vamos fazer um ponto alto em cima do ponto baixo. Olha. Então, a gente vai pulando as argolas. Trabalha dez pontos altos. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E agora, a gente faz um ponto alto aqui em cima do ponto baixo, onde a gente prendeu as argolas, tá? Bem em cima do ponto baixo. Você vai lá e faz ponto alto. E segue trabalhando dessa forma até completar, até chegar aqui no outro lado, olha. E vamos prender com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha, tá? Eu vou terminar essa carreirinha aqui. E aí, eu venho... Pra gente dar continuidade. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove e dez. Sempre contando as correntinhas, pra que não dê diferença, né? E faço um ponto alto aqui, ó, em cima do ponto baixo. E eu sigo trabalhando dessa forma. Olha, eu já finalizei aqui com um ponto baixíssimo, aqui nos pontos altos. E agora, eu vou intercalar essas carreirinhas de ponto alto. Onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer essas correntinhas. Da seguinte forma. Eu vou subir aqui, ó, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora, eu faço dez correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aí, eu prendo aqui, ó, em cima do ponto alto. Desculpa, no ponto alto não, na correntinha, tá? Ó, na correntinha já, das dez correntinhas que fizemos, eu vou prender com um ponto alto. E aí, eu fico aqui, ó, com esse espaço. Vou trabalhar pontos altos dentro de cada uma das argolas. As argolas, não, das correntinhas, né? As correntinhas, eu vou trabalhando ponto alto. Vai ficar aqui com dez também, já que eu tenho dez correntinhas. Mais um ponto alto e mais um, aqui que é o último. Agora, eu vou fazer dez correntes. Um, dois, quatro, seis, oito e dez. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aí, eu volto a trabalhar os pontos altos aqui já no próximo espaço. Então, eu pego lá dentro da primeira argolinha. E volto trabalhando com ponto alto. Então, eu vou seguir, olha, trabalhando dessa forma. E vai sempre, é, sempre intercalando, tá? Na próxima carreirinha, a gente faz os pontos altos aqui, ó. Tá? Em cada espaço. Vamos seguir dessa forma até chegar aqui no outro, é, aqui no último bloquinho de pontos altos. A gente vai ter um espaço, certo? E aí, fazendo o ponto alto aqui, ó. Você vai terminar os pontos altos aqui dessa argolinha. Faz dez correntinhas e prende aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. E segue trabalhando só as correntinhas com um ponto alto. O ponto alto você faz em cima do ponto alto. Aí, faz dez correntinhas, ponto alto aqui em cima. Segue dessa forma. Chegando aqui, você vai prender na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Aqui você prende com um ponto baixíssimo. E volta a trabalhar os pontos altos aqui. E o espaço aqui de dez correntinhas, tá? Então, você trabalha dessa forma. É, até o final da peça. Aqui, você vai... É... Até o tamanho que você quer a sua blusa, tá? Eu vou trabalhar aqui as carreirinhas necessárias pra mim. Volto pra gente dar continuidade. E aí, eu falo quantas carreiras eu fiz, tá certo? Olha, eu já fiz aqui as carreirinhas que falei. Eu fiz dez carreirinhas, tá? Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Então, aqui já é suficiente pra mim. Aqui, como eu falei, essa parte vai ficar aqui na, na... Só na parte da frente, né? Então, aqui já é o suficiente. Agora, que eu já cheguei aqui no... Deu meu fio aqui, ó. Prendi com um ponto baixíssimo. E vou caminhar aqui dentro, ó, desse espaço... É... Com um ponto baixíssimo, até chegar no meio. No caso, como eu tenho aqui dez correntinhas, eu vou fazer em cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, mais uma aqui, ó. E agora, eu volto a trabalhar as dez correntes. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui embaixo, ó, que são essas argolas. É só que eu não vou fazer cinco, como fiz aqui embaixo, não. Eu vou fazer só duas carreiras, tá? Aqui na parte de cima, pra gente já dar início à alça. Porque essa peça, eu não quero que ela fique grande, tá? Eu quero uma blusinha, tipo uma batinha mesmo, pequena. Não quero grandona. Então, eu venho aqui, ó, depois das dez correntinhas feitas. Eu prendo com um ponto baixíssimo aqui nos pontos altos. Como que eu vou dividir? Se eu tenho dez, tá? Dez pontos altos, eu conto cinco e prendo lá no topo com um ponto baixo, tá bom? E aqui dentro do espaço, eu vou mostrar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aqui no espaço, eu não vou contar. Eu vou prender dentro, assim, tá? Dessa forma. Volto a trabalhar as dez correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Mais uma vez aqui, ó, só pra mostrar. Eu conto cinco pontos altos e no meio, olha, eu vou lá e prendo com um ponto baixo, tá? Não é difícil, você deixa cinco pra um lado, cinco pro outro. E vamos fazendo a argola, dar a volta da peça inteira, tá? Chegando aqui, onde a gente iniciou, olha, eu vou prender bem aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E vou caminhar com um ponto baixo e fazer mais uma carreirinha dessa, tá? Quando eu fizer essa e a outra, aí eu volto. Olha, então, eu já fiz aqui as duas carreirinhas que falei, olha. São as dez correntinhas e prendi com um ponto baixo, né? Fiz as duas carreiras e já fiz uma das alças. É bem simples, olha, feita em ponto alto, tá? Toda em ponto alto. Aqui eu tenho vinte e quatro carreirinhas de pontos altos. Aqui são seis pontos altos e eu tenho vinte e quatro, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz a divisão. E você vai dividir a sua de acordo com o seu tamanho. O tamanho que você está fazendo aí, você vai dividir. Então, como que você faz? Você vai dividir assim no meio, ó, coloca ela retinha aqui. É, e vai contar. Mede primeiro, coloca a sua peça, vê qual é o espaço do braço ali, o tamanho que vai ficar pro braço. Aí você faz da seguinte forma. Vou pegar desse lado aqui, que eu ainda não fiz. Você vai juntar essa marcação branca aqui, é onde eu vou iniciar a alça. Então, eu vou ter aqui, ó, três correntes. Três correntes não, três argolas dessas aqui, ó. Eu vou juntando assim. A da frente com a de trás. Junto aqui no canto. Junto mais uma. Junto mais uma. E aqui, ó, na quarta argola, é onde eu vou fazer a alça. E aí, você, se você deixar três argolas de um lado, do outro lado, você vai deixar três argolas também. Quando você iniciar a sua peça pro tamanho, como eu falo lá no início também, você vai usar... Essas argolinhas que fizemos aqui, ó, pra iniciar o trabalho, você vai fazer números pares, tá? Não pode ser ímpar. Se for ímpar, vai dar diferença aqui na hora da divisão, tá certo? Então, você fazendo com número par, vai dar certinho na hora de fazer aqui a divisão. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, uma argola, mais uma e mais uma. Então, são três. Na quarta, eu fiz a alça, certo? Aqui na parte da frente, vejam que eu tenho, ó, uma argola, duas, sempre pegando a da frente e a de trás. Vai juntando, uma a uma. E olha só, aqui é onde eu vou fazer a outra alça. Então, tá certinho. Nas laterais, eu tenho três argolas. Aqui na parte do meio, eu tenho cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco, tá? E a alça fica aqui. Vou mostrar outro detalhe também, aqui na parte de trás. Esse detalhe aqui de bloquinhos de pontos altos, que a gente fez aqui dez pontos altos, ele fica um bloquinho na parte de trás, de um lado, e do outro vai ficar da mesma forma. Da mesma forma mesmo. Um bloquinho aqui, ó. Esse fio não dá pra ver direitinho, mas olha, tem uma aqui, ó, na parte de trás. Mas vocês vão ver direitinho a peça, eu vou mostrar ela bem direitinho, tanto a frente quanto a parte de trás. E pra que vocês entendam bem. E eu espero ter explicado aqui direitinho, aqui na hora da divisão, porque isso às vezes confunde algumas pessoas. Mas, é o que eu falei, você iniciando o seu trabalho com números pares, então, vai dar certinho lá no final. Só não pode ser ímpar. E se por acaso acontecer de você faz, e aí, aqui, você viu que tá com número ímpar, faz o seguinte. Deixa uma argola a mais pra parte da frente. Porque na frente você tem o seio, então, ele vai preencher, vamos dizer assim, tá? Então, você deixa uma. Se eu tivesse feito aqui com número ímpar, né? Talvez eu errei, aí não quero desmanchar, eu ia deixar uma argola pra parte da frente. Então, sobrando na parte da frente, certo? É só uma ideia, tá? Mas o certo é você usar número par, e vai dar certinho no final. Então, vamos dar início aqui à outra alça. Como eu já falei, é muito simples, é só ponto alto. Depois da divisão feita, você vai prender o seu fio na terceira correntinha. Porque, como eu tenho aqui dez correntinhas, eu vou fazer só seis pontos altos. Então, vai ficar duas correntes de um lado e duas do outro, tá? Então, você prende na terceira e vai trabalhando ponto alto. Pra cada uma das argolas, você faz um ponto alto até completar os seis. Dois, quatro, cinco e seis. Agora, eu vou fazer três correntes e vou subir. Aliás, subir as três correntes, vou virar o trabalho e vou fazer os seis pontos altos. Um em cima do outro. Até completar vinte e quatro. Vinte e quatro bloquinhos desses. Esse é o tamanho que ficou legal aqui pra mim, eu já medi direitinho. Mas aí, você mede o seu. E vê quantas carreirinhas são necessárias. Talvez seja mais, talvez seja menos. Aí, vai dar a sua necessidade, tá? O importante aqui é que você aprenda a medir, aprenda a fazer a divisão, pra que sua peça saia bem bonita também. Então, eu vou completar aqui os vinte e quatro bloquinhos de ponto alto e volto pra gente emendar lá na parte de trás.